O maior São João da história em Bacurituba. 11 dias de festa e muitas atrações. A gente só tem a agradecer a Deus por a gente ter conquistado esse público para que pudesse estar vendo essas brincadeiras. Então a gente fica feliz pela Prefeitura estar proporcionando isso aos munícipes de Bacurituba e assim, enfatizando a questão da nossa cultura, né, que é o Buba Boi, de Zabumba, né. Todas as brincadeiras estão de parabéns e elas deixaram muito alegre o nosso Arraial. Na sede e no interior, o nosso São João foi bom. Um desafio muito grande porque Bacurituba com pouco recurso, mas mesmo assim a Prefeita, nome do Esforço, para a gente trazer várias brincadeiras que vieram apresentar o nosso Arraial. Trouxe de volta a alegria da nossa gente, a valorização da cultura local. Ela é uma senhora que está administrando o município de Bacurituba com muita sinceridade, honestidade e capacidade. Só faz isso quem tem que precisar. A Praça José Dourado foi o palco do espetáculo. As bandeirinhas, os balões acesos, uma decoração linda e um público muito animado. Feliz porque a alegria está de volta em Bacurituba. Acompanhei muitos municípios que não teve Arraial, por alguns outros motivos, em Bacurituba teve-se todos os dias de Arraial, foi muito lindo. Ela entende cultura, ela entende. Ela e a secretária, a Ozona, é. Muito empenho do Departamento de Cultura e muito investimento e incentivo da Prefeita Letícia. O São João 2022 já deixou saudade. Que venha 2023! Prefeitura de Bacurituba, trabalhando pela dignidade do povo. São José Dourado, trabalhando pela dignidade do povo.